Música Olá, boa tarde pra você. A Justiça Federal suspendeu a licença expedida pelo Ibama para obras do Linhão de Itucruí entre Manaus e Boa Vista. A obra foi iniciada sem consulta prévia aos indígenas. A construção deve ficar suspensa até que seja feita uma consulta prévia ao povo indígena Waimeri Atroari. Isso porque devem ser instaladas 250 torres de sustentação de mais de 100 quilômetros nas terras da comunidade, que vai ser diretamente afetada pela obra. Na ação, o Ministério Público Federal cita um documento enviado ao Ibama pela Fundação Nacional do Índio, que alerta sobre os graves danos que podem ser causados aos indígenas. O documento, no entanto, não exige a consulta prévia aos moradores da reserva Waimeri Atroari. A Fonai simplesmente aceitou as condições do empreendimento e autorizou a licença prévia. Para o MPF, não se pode admitir que sejam violados os direitos de uma etnia já marcada por ilegalidades em processos de demarcação de seus territórios.